Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday já é no mês que vem, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e, finalmente, estamos retomando os nossos vídeos de Resident Evil Village. Aê! E vocês me pediram bastante pra fazer um vídeo comentando referências em Resident Evil Village, coisas que reverenciam um jogo ou outro da franquia, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, ó. Tem um botãozinho vermelho aqui, já clica nele, tá escrito INSCREVER-SE, é de graça. Então já se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações, clica no sininho e escolhe a opção TODAS. E já deixa também o seu LIKE, né? Que é esse botãozinho aqui, ó, com o dedinho assim. Já clica no LIKE também pra gente poder ter esse vídeo recomendado pra mais pessoas. Me ajuda muito, tá bom? E, claro, compartilhe esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, a primeira referência que eu queria falar com vocês, e eu dei uma risadinha, né? Sabe aquele momento em que você dá uma risadinha e você fala assim, haha, eu entendi o que você fez aqui, sabe? Que é quando, logo no comecinho, você tá passeando ali pela casa, né, com a Rosie. E aí você olha na geladeira da casa dos Winters, tá escrito num papelzinho assim pro Ethan não dar cogumelos pra Rosie. E aí eu dei uma risadinha, porque assim, o cogumelo, ele é como se fosse um fungo, né? Inclusive, eu pesquisei aqui, ó, pra vocês. E o cogumelo, ele é um termo popular pra indicar o basidioma ou ascoma de fungos, que são estruturas de reprodução sexuada que pertencem ao grupo dos basidiomicetos ou ascomicetos. Então, tá ali tudo na família do misseto, é o mutamiceto, o megamiceto, o basidiomiceto. Então, tipo assim, Ethan, eu não sei se tem coisa dentro da nossa filha, se tem um, já tem um fungo ali, o mofo, tá? Já tem um, já tem um mutamiceto, já tem um fungo. Então assim, não coloca mais, então não dá cogumelo pra menina, pelo amor de Deus. Ou eles pegaram um trauma de fungo, né? Inclusive, o próprio Ethan não devia comer fungo, né? Entendedores entenderão, fungo no caso, o cogumelo, né? Entendedores entenderão que eu me confundi toda, mas é sobre isso, tá tudo bem. A segunda referência também é logo no comecinho do jogo, quando o Ethan coloca a Rose no berço, e aí ele fala que a Mia, ela é muito assustadora, né? Quando ela tá nervosa, ele fala isso pra Rose. Ele fala assim, bom, não vou deixar sua mãe esperando, porque ela fica bem assustadora quando fica nervosa. Não dá pra deixar sua mãe esperando, ela vira uma fera quando se irrita. E é uma clara referência a Mia do Resident Evil 7, que ela realmente fica assustadora a ponto de arrancar o braço do Ethan, a mão do Ethan no caso, né? De arrancar a mão do Ethan com uma motosserra. Então, realmente, ela é bem assustadora. Eu acho que o Ethan, ele deve ter medo, ele devia ter medo da Mia, né? Enquanto ele tava casado com ela, mesmo depois do Resident Evil 7, ele devia ter medo, né? Sei lá, se ele não pensou assim, olha, não sei se de repente não aflorou, né? Tipo, o fungo lá, o mofo, não aflorou uma natureza da Mia, né? Dela ficar assustadoramente nervosa. Eu teria medo, e vocês? Essa aqui é muito óbvia, né, gente? Que é o Heisenberg chamando o Chris de socador de pedras. O planeta é socador de pedras! Que foi só um fanservice. No fim das contas, não tem como o Heisenberg saber que o Chris socou uma pedra dentro de um vulcão. Ele não estava lá pra ver, pelo menos que a gente saiba, ele não estava lá pra ver. Não tinha ninguém pra contar, porque o Wesker morreu e a Sheva não ia contar isso pro Heisenberg. Então, é muito um fanservice mesmo. Tipo assim, ah, o cara ele é fortão, sei lá, ele deve socar rochas, né? Mas pra nós que somos fãs, e esse negócio do Chris socar pedra é um meme, né, da nossa comunidade aí. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal do DC Douglas, que é o dublador do Wesker no Resident Evil 5, chamando o Chris de socador de pedras em português. Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês, dessa entrevista que a gente fez, nesse bate-papo com o DC Douglas, quando ele veio pro Brasil na BGS. E foi muito engraçado, ele falando que o Leon era gado demais, o Chris socador de pedra, vai lá ver que vale a pena. Mas não, o Heisenberg não tinha como saber, que a gente saiba, ele não tinha como saber. E no fim, é só um fanservice pra arrancar umas risadas da gente. E arrancou. Essa referência aqui é maravilhosa, eu amei, amei muito, assim. Que é o Chris fumando dentro do veículo da BSAA, no Resident Evil Village. E aí, pra quem não sabe, o Chris, ele é fumante desde 1998 ou antes até, né, gente? Porque o Chris, na abertura censurada do primeiro Resident Evil, na versão japonesa, do primeiro Resident Evil lançado em 1996, o Chris aparece fumando. Então, a gente tem um Chris fumante desde 1998. Agora, a questão é, será que ele parou de fumar? Depois de um tempo, né? E aí, por causa do estresse da BSAA, ele voltou a fumar? Ou ele sempre continuou fumando? Aí que tá, né? O Chris, ele é uma mistura de Arthur, né, do Big Brother, né, do BBB21, com o Fiuk, né, também do BBB21. Ele é o melhor dos dois mundos, né? Ele tem o pulmão de fumante, mas ele é o crossfiteiro também. Então, desculpa a piada. Mas é verdade, gente. Inclusive, no final do primeiro Resident Evil, né, nessa versão censurada japonesa aí, não censurada japonesa, se você for embora só com o Chris, não salvar a Rebecca, não salvar a Jill, ele também acende um cigarro dentro do helicóptero, né? Tipo, aquela aliviada de sair vivo da Mansão Spencer e dar uma tragada, né? É isso. Chris fumando foi o fanservice pra aquele fã que acompanha a franquia desde o primeiro Resident Evil. Eu achei maravilhoso, gostei demais. Porém, o hálito de fumante do Chris deve ser bravo, hein? Não curto não, não curto não, viu, Chris? Para com esse negócio, pelo amor de Deus. Você que fuma também, para. Pelo amor de Deus. Essa daqui é uma curiosidade bem legal, tá, gente? Logo depois que o Chris, ele acende o seu cigarro dentro do veículo da BSAA, daí depois corta pra ele se reunindo ali com a sua equipe, né, com a equipe Lobo de Caça, o seu esquadrão particular, né, que ele tá liderando ali. E aí, eles estão conversando e eles falam assim, pô, a gente não se fala desde aquela missão no deserto. Já faz um tempo desde a nossa última missão, capitão. Quando foi lá no deserto? E aí, pode ser que essa missão, gente, do deserto, seja a missão em que o Chris está em 2014, no deserto de Mojave, ou Mojave, eu não sei como se fala isso, e que é citada no mangá Resident Evil, Heavenly Island, que sim, ele é canônico, além do Mar Howard Zaire também, que também é canônico, né? O Heavenly Island, a Claire, ela entra em contato com o Chris pra pedir ajuda, né, porque a Claire é uma das protagonistas desse mangá. E aí, o Chris, ele fala, ó, não posso, porque eu tô em missão aqui no deserto de Mojave, Mojave. E, inclusive, até anotei aqui, esse deserto, ele fica a sudoeste dos Estados Unidos, no sudeste da Califórnia, e ao sul de Nevada. Então, ele tava ali trabalhando nos Estados Unidos mesmo, mas ele tava em missão, daí ele não pôde ir, mas ele entrou em contato com a BSA da Europa, que mandou o Parker, que é personagem do Revelation Zoom, né? Aí, o Parker foi lá dar assistência pra Claire. E a última referência, que é escancarada também, que é a carta do Spencer pra Miranda, né? Antes disso, a gente encontra um file lá naquela parte do Otos Mil, que é o moinho do O, que fala que... É uma carta, tipo um diário escrito ali, e que fala que teve um rapaz que passou um tempo ali no vilarejo. Esse jornal fala também que tem o símbolo da Umbrella, né? Ele dá a entender que é um símbolo do guarda-chuva, que é um símbolo parecido com o símbolo que tem na caverna, né? Ali do vilarejo. E aí, ele fala, ah, será que tem alguma coisa a ver com aquele rapaz que passou um tempo aqui? Esse rapaz é o Spencer, né? Que, inclusive, teve altos bate-papos, né? Com a Miranda ali, altos insights ali, tudo mais. E aí, por causa desse símbolo da caverna, ele resolveu colocar o nome de Umbrella na sua empresa farmacêutica, né? Então, o Spencer, ele passou um tempinho ali no vilarejo, e claro que faz mais sentido o Chris encontrar esse arquivo. Porque, afinal de contas, o Chris, junto com a Jill, sobreviveram ao incidente da mansão, na mansão Spencer, né? Depois, lá em 2006, eles encontraram o paradeiro do Spencer, que era o último fundador que estava vivo da Umbrella, e que precisava pagar pelos seus crimes, afinal de contas, ele tinha culpa, sim, do que aconteceu com o Raccoon City e tantas outras pessoas que morreram por culpa dos experimentos da Umbrella. E aí, eles acabaram encontrando o Spencer já morto, né? Mas encontraram o Wesker, daí rolou tudo que rolou e tal. Então, faz sentido o Chris encontrar essa carta. Porque se o Ethan encontrar essa carta, ele vê o nome Spencer, ele vai... Tá? Quem é Spencer, não faço a menor ideia. Então, faz todo sentido que o Chris encontre essa carta e fale, o Spencer aqui não pode ser. Ah, pode, Chris. Pode, tanto pode quanto deve. Ah, pode sim. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas referências todas aí, se vocês curtiram esse vídeo, se vocês querem mais vídeos do Village, o que vocês querem de vídeos do Village, inclusive, deixa aí nos comentários, que eu quero saber, pra poder dar uma filtrada ali, uma peneirada, e ver o que que, de repente, seria legal aí de trazer pra vocês ainda, de conteúdos do Resident Evil Village. Aproveitando que a DLC deve sair logo mais. E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Resident Evil Database, considere se tornar um padrinho ou uma madrinha, em padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de um real por mês no cartão de crédito. Gente, é um real. Se você tem cartão de crédito, seja um padrinho ou uma madrinha, bota um realzinho lá no seu cartão de crédito e esquece. A gente não vai esquecer nunca. E, nossa, a gente tem 100 mil inscritos aqui. Eu não tô falando de 100 mil pessoas fazerem isso, né? Porque aí, pronto, a gente já tava, já não precisava nem ter membro mais, sabe? Mas, cara, se a gente conseguisse, sei lá, mil pessoas fazendo isso, colocando um real no cartão de crédito, tirando, descontando lá os impostos, as taxas do padrinho, nossa, mas ia ajudar muito, gente. A gente ia conseguir fazer o podcast ser mensal, sem falta nenhuma. Ia ser maravilhoso. E a gente ia conseguir pagar vários dos nossos custos, sabe? Enfim, ia ajudar demais. Então, considere deixar um realzinho lá no seu cartão de crédito no padrinho. Você também pode ser membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro. Se o botãozinho não estiver aparecendo pra você, tem o link na descrição e o redirecionamento aqui também. Custa R$2,99 por mês pra você se tornar membro do canal. Você vai ter acesso aos nossos emotes exclusivos e ao nosso grupo do Telegram, onde, de vez em quando, eu mando uns áudios que mais parecem um podcast mesmo, viu? De tão longos que são. E, claro, você também pode ser um sub lá no site roxo, ó. O link tá aqui aparecendo pra vocês. Tem um redirecionamento aqui também. Tem link na descrição, link no primeiro comentário fixado. Nossas lives estão rolando lá de terça, quarta e quinta, às 19h, horário de Brasília. Às sextas-feiras, as lives são aqui no YouTube. Mais você pode se tornar um apoiador lá a partir de R$7,90 por mês pra também ter acesso aos nossos emotes exclusivos. Você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram. Você também vai ter acesso a premiações exclusivas pra subs. Então, de repente, você pode ser contemplado aí com um presentinho, né? Pra não falar aquela palavra com S que dizem que é ilegal. É ilegal, não podes, né? Não podes. Enfim, considere se tornar um sub lá também. E muita gente pergunta assim, Moni, qual que é o melhor apoio pra você? O que que te ajuda mais? O que me ajuda mais é o que for melhor pra vocês, gente. Então, ser sub no site roxo, membro aqui, padrinho lá no padrinho. O que for melhor pra vocês é o melhor pra mim. O importante é o apoio pra gente poder continuar crescendo, né? E expandindo o nosso conteúdo, dando continuidade também pro nosso trabalho, pra sobrevivência do nosso trabalho na internet. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!